O que o homem se assupere? O que o homem se assupere? Dona Senhora, meia-noite eu canto essa canção anormal Dona Senhora, nessa lua cheia, meu corpo treme o que será de mim E faço força pra resistir a toda essa tentação A sombra da lua cheia, esse medo de ser A sombra da lua cheia, esse medo de ser